E a Associação Comercial de Votoporanga já se movimenta para driblar a crise. Foi lançada hoje a campanha do Dia das Mães, a segunda maior data comercial depois do Natal. Este ano serão soteados três motocicletas. Comerciantes, empresários, diretores da ACV, autoridades e a imprensa estiveram presentes no auditório do prédio da associação para prestigiar o lançamento da promoção do Dia das Mães. A maior iniciativa do calendário de eventos da entidade depois do Natal vai sortear três motocicletas zero quilômetro. O início da promoção está previsto para o dia 17 de abril, a próxima sexta-feira, e se estenderá até o dia 15 de maio. Considerando os valores dos prêmios, a diretoria da ACV entende que o sucesso obtido nos anos anteriores será repetido mais uma vez, com movimento ainda maior do que em outras edições. Os cupons serão distribuídos do dia 17 de abril a 15 de maio, ou seja, serão quase 30 dias que serão distribuídos quase 300 mil cupons. Se necessário for, confeccionaremos mais cupons, iniciaremos com 300 mil. Então as empresas participantes, os associados participantes, já iniciarão entregando esses cupons já agora a partir do dia 17. Durante o lançamento da promoção, também foi divulgada outra campanha, a Empresa Amiga de Pessoas com Deficiência. Representantes de entidades falaram sobre a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A iniciativa também conta com o apoio da ACV. A associação vai ser parceiros, ou seja, cada vez mais vamos estar orientando os nossos associados para que possam fazer contratações de pessoas com deficiência, acolhendo essas pessoas, a tão importância do que é essas pessoas com deficiência, a inclusão dessas pessoas no nosso comércio. Na presença dos comerciantes, também foi apresentado oficialmente o novo gerente do SEBRAE de Votoporanga, Rafael Matos, que substitui Sérgio Gromic. É um escritório muito estratégico para o SEBRAE de São Paulo, até porque a nossa abrangência em termos de município são 57 cidades da região. A princípio, agora é visitar os parceiros, conhecer aqueles principais parceiros estratégicos do SEBRAE, as associações comerciais, principalmente fazendo um trabalho importante em parceria com o SEBRAE de São Paulo, prefeituras, sindicatos, enfim, os parceiros que já trabalham com algum tipo de parceria com o SEBRAE aqui na região. O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votoporanga aproveitou a presença de empresários para sugerir a abertura do comércio em período noturno. O secretário defende que, ao menos uma vez por mês, as lojas trabalhem em horário especial. Alguma coisa tem que ser feita, principalmente em período que tem uma crise estampada no Brasil. Nós temos aí 30 mil pessoas com carteira assinada em Votoporanga e temos mais 30 mil que não têm carteira, mas são os médicos, advogados, eletricista, encanador, esse pessoal que trabalha por conta própria. E na hora que o comércio está aberto, esse pessoal está trabalhando. Então seria conveniente, penso eu, mas aí eles que têm que decidir, que se um horário alternativo em que a família pudesse vir para o comércio. Não podemos ficar parado, não podemos ficar chorando e sim vender lenços. Então a Associação Comercial promove essa promoção para que nossos associados possam alcançar resultados e que cada vez mais podemos alavancar o nosso comércio. A promoção da ACV começa na próxima sexta-feira. Os cupons serão distribuídos aos consumidores pelas lojas que aderiram à campanha. O soteio está marcado para o dia 16 de maio, às 10 horas da manhã, na Praça Cívica, no centro da cidade. O soteio está marcado para o dia 16 de maio, às 10 horas da manhã, na Praça Cívica, no centro da manhã, na Praça Cívica, no centro da manhã.